O balaio tá cheio, olha, o balanço geral começa repercutindo as operações policiais na região. Foi lançada pela Polícia Militar em Governo do Valadares a Operação Trânsito Seguro. É, e eu passei ontem uns quatro pontos e tava tendo blitz. É, olha lá a quantidade de moto recolhida. Trânsito Seguro é o nome, né? A ação tem como objetivo promover a segurança pública por meio das fiscalizações. No primeiro dia dos trabalhos, houve apreensão de veículos. Lembra da aeronave que tava circulando ontem? Falei com vocês que eu tinha enxergado um pássaro. Olha lá, pássaro de asa móvel, asa móvel de aço. É ele aí. É, apreensão de vários veículos. A reportagem tá aqui, pode balançar. A operação empenha policiais militares experientes e mais de 100 alunos em formação. São vários pontos estratégicos da cidade que contam com a presença das equipes. As blitz em repressivas no primeiro dia resultaram na apreensão de motos e carros. A prática do rolezinho é uma das infrações de trânsito que não serão toleradas, afirma a polícia. A ideia é a gente promover ações no trânsito como um todo, principalmente com foco preventivo, de facilitar a mobilidade das pessoas, dos pedestres, dos nossos veículos, mas também coibir ações daquelas pessoas que estejam em atos infracionais ou que estejam cometendo crimes de trânsito. E no caso aí do rolezinho, é considerado um crime de trânsito que a gente também vai estar atuando. A via pública não é o local adequado para poder estar fazendo manobra, qualquer tipo de exibição usando veículo. Tem locais adequados para isso. Se houver uma procura de informação, nós estamos à disposição para esclarecer o que pode e o que não pode para essas pessoas que querem executar esses tipos de manobras. Agora, na via pública não é lugar, é onde estão nossas crianças, nossos idosos, o munícipe também. Então, a gente não pode jamais deixar de combater esse tipo de conduta. Além das equipes em terra, a Operação Trânsito Seguro tem o apoio aéreo da Quinta Brave, base regional de aviação do estado de Minas Gerais, que sobrevoa toda a cidade. Serão algo em torno de 130 policiais militares, contando aqui com os nossos alunos que estão em formação, mais as equipes de apoio, policiais militares. Além disso, estamos também com a nossa aeronave da Polícia Militar do Comave, que vai estar nos apoiando também, fazendo sobrevoos em caso de necessidade, ajudando na intervenção. Também estamos com a equipe da Prefeitura, sempre nos apoiando, a equipe de trânsito aí. Estamos fazendo uma atuação integrada, conjunta, para que a gente possa promover, como eu falei, o foco principal é ações preventivas no trânsito. Mas estaremos também exercendo o policiamento de proximidade com a comunidade, principalmente com os nossos comerciantes, com os nossos cidadãos de bens, promovendo ações de segurança pública em geral, com abordagem a pessoas suspeitas. E o principal, aquela presença policial, que a gente sabe que é o clamor da sociedade, principalmente dos nossos comerciantes aqui. Equipes do Departamento de Trânsito de Valadares também atuam na operação. Onde acontece a operação, não acontece sinistro de trânsito, não acontecem acidentes, né? E, além disso, se desdobra aí na redução da criminalidade. Onde a operação de blitz está presente, o crime não anda sobre rodas. A operação começou nesta quinta-feira e vai até sábado. E garantir um trânsito mais seguro e promover a ordem pública é a principal finalidade da ação. De acordo com a Polícia Militar, o balanço dos trabalhos deve ser divulgado na próxima segunda-feira. Segundo a polícia, o apoio da população é indispensável. A população é grande parceira. A Polícia Militar não consegue fazer nada sozinha. É a população que nos traz as informações, é a população que cobra e tem que cobrar mesmo. E a gente está aqui para ouvir. Nós somos servidores públicos, né? E a gente está buscando aí, o máximo possível, atender os anseios da nossa comunidade. A população de bem, as críticas, as sugestões, os contatos, as nossas reuniões. É sempre importante e a gente conta com o apoio de toda a comunidade aqui da nossa região. Quer seja os transeuntes, quer seja as pessoas, quer seja os comerciantes. Enfim, todos os cidadãos de bem, a Polícia Militar está do seu lado e conta com o seu apoio. E a gente está aqui para promover a paz social para vocês. E a gente está aqui para promover a paz social para a paz social para a paz social para a paz social.